Ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Filipenses 2, 7 Chamamos de Senhor alguém que exerce poder sobre qualquer um, a qualquer momento. Cada vez que tomamos uma decisão que tem impacto sobre a vida de alguém, ou que tem consequências sobre a criação, agimos como senhores. Martinho Lutero escreveu um texto chamado Da Liberdade Cristã, que está baseado em duas afirmações. Uma delas é, o cristão é um senhor completamente livre, não sujeito a ninguém. Você é esse aí, completamente livre em Cristo. Ninguém pode exigir nada de você, ninguém pode mandar em você, você pode fazer tudo o que quiser, você é um senhor. A pergunta é, que tipo de senhor você é? Essa pergunta é importante porque naturalmente defendemos nossos próprios interesses e somos tentados a pensar que somos livres em Cristo para benefício próprio, não para benefício do próximo. Então, para esses senhores batizados, o apóstolo Paulo fala a respeito de outro senhor, um senhor que atende pelo nome de Jesus Cristo. A razão pela qual Paulo fala desse Jesus é fazer uma comparação entre o tipo de senhores que nós nos tornamos e o tipo de senhor que Jesus é. E então, o que este senhor fez? Ele não considerou ser igual a Deus, mas se tornou nada, tomou forma de servo. Ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual a seres humanos. Esse senhor se tornou obediente até a morte, e não qualquer tipo de morte. Ele foi executado, humilhado, pregado em uma cruz para que todos pudessem vê-lo envergonhado e morto. Por você e por mim. Esse é o tipo de senhor que nós temos. Por isso, Lutero coloca ao lado da primeira afirmação essa segunda. O cristão é um servo completamente comprometido com o seu serviço sujeito a todos. Essa é a vida que nós somos chamados a viver como senhores. Deus querido, abençoa-nos para que possamos viver como senhores, servindo uns aos outros, em nome de Cristo. Amém.